Ele ou ela, pensou em você hoje? Mentaliza essa pessoa aí. Vamos ver se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Opção 1 é o cristal amarelo, opção 2 é o cristal vermelho. Pra você que escolheu o cristal amarelo, vamos ver se essa pessoa pensou em você hoje? Pensou em você hoje com muito amor, pensou em resolver alguma situação pra deixar as coisas entre vocês ainda melhor, tá? Opção 2 é o cristal vermelho. Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje, a resposta é sim. Pensou com alegria, pensou com felicidade, pensou com amor. Essa pessoa aqui é uma pessoa que gosta de você de verdade, é um ser humano que quer te surpreender aí. Pra algumas pessoas, essa pessoa quer te reencontrar, tá? Participe da promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp é 2198-655-6776. Compartilha esse vídeo e se inscreva no canal e deixe o seu like. E aí